Você já pensou em investir em fundos de investimento? Tem dúvidas sobre o que é e como funciona esse tipo de aplicação? Vamos juntos que eu vou te explicar agora de um jeito bem simples e rápido. Fundos de investimento são um tipo de aplicação em que um profissional qualificado para isso cuida da grana de um grupo de pessoas. Funciona assim, uma gestora de recursos contrata um especialista para decidir quais ativos comprar e vender e quando. Aí a gestora abre o fundo e começa a vender cotas, que são fatias de participação neste fundo. Cada investidor pode ter uma cota ou mais se quiser. O dinheiro acumulado desses investidores é aplicado segundo critérios que estão no regulamento do fundo e segundo o que decide o especialista, que é chamado de gestor junto à equipe dele. Existem muitos tipos de fundos. Vou te contar sobre os principais. Fundo de renda fixa, fundo de renda variável, que são de ações, multimercado, que pode investir em vários ativos diferentes, como títulos públicos, ações, dólar. Tem fundos de debêntures, que são títulos de dívida emitidos por empresas, fundos imobiliários, fundos de investimentos no exterior e até fundos dedicados a criptomoedas. Quando for escolher um, preste atenção na taxa de administração, que é o dinheiro que vai para a gestora. Os fundos de renda fixa são os mais simples, tendem a cobrar menos. Já os fundos de ações cobram mais, porque são mais complexos e têm potencial para rendimentos maiores também. Uma plataforma de investimentos de confiança consegue filtrar esses fundos e oferecer para você o que mais se encaixa no seu perfil. Essa escolha tem que levar em conta também a liquidez do fundo, que é quão rápido o seu investimento vira dinheiro na sua conta em caso de resgate. Tem fundos que disponibilizam o dinheiro no mesmo dia e outros que podem levar meses para liberar a grana. Outra coisa bem importante que vale para os fundos e outros tipos de investimentos também é não dá para julgar se um fundo é bom ou ruim com base no que ele já rendeu. Isso pode sim dar uma pista, mas tem que olhar outras coisas, como quem faz a gestão desse fundo e o ciclo econômico em que a gente está vivendo. Gostou? Se quiser saber mais sobre fundos de investimento, você pode procurar pelo assunto no campo de busca no blog da Genial. O link está aqui na descrição. Por fim, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. E se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que a Genial responde. E se inscrever no canal.